No Tag de volta, galera, vamos então ver os melhores momentos e os gols aí do Brasil contra o Uruguai pelo campeonato pré-olímpico e mano, na moral, eu vi um gol só, foi o do PP, eu quero ver como é que foi os outros mas, cara, teve show dos moleques, show da gurizada, mano, é os guri, então vamos que vamos assistir este vídeo Brasil e Uruguai pelo pré-olímpico Rapaz, o gol que o cara me errou, mano Olha aí, rapaz do céu, deixou a bola cair de canhotinha à esquerda ali, ó Bolão Pedrinho joga muito, né, velho? Fogou de primeira, rasteira Uh, fecha as pernas, maluco Cara, Mateuzinho ali, né? Mateus Henrique Foi? Foi o Mateuzinho, né? Não, não foi Agora sim Eita Cara, vai vir uns jogadores bons aí da seleção brasileira aí Anotem os nomes aí, mano Pedrinho, PP, Mateus Henrique Esses caras aí vão brilhar este ano, velho Nossa Pênalti Pô Caramba, mano, que sem noção Meu Deus E aí Mateus Cunha De pênalti Partiu, bateu, é gol E vamos ver daqui a pouquinho aí vai ter o gol do O golaço do PP Que esse aí foi o único que eu vi, mano Ih Cara, eu vi aquele gol Ah Cara, o cara não fez isso Nossa Meu Deus Que isso, né, gente? Tá bela, olha isso A gurizada tá, ó Caramba, mano Olha lá Agora Enfiada do Mateus Henrique do Grêmio Pro PP do Grêmio também Golaço Golaço Olha isso, meu amigo É os guris do Grêmio, não é? Mano, que cavadinha, velho PP é titular este ano Vai botar o Everton no banco O Everton no banco Ou o Everton vai pro Pra outro time Não sei, cara O Everton tá pra ir pro time Da Everton mesmo, né? Lá da Inglaterra PP Ó, o PP, mano Se puxando, velho E aí, depois do 79 O Uruguai foi lá e fez um golzinho de cabeça Micho Uruca pra caramba Mas fez Os guris Os guris tão jogando muito, velho Cara, tão jogando mais que a seleção brasileira principal É de se apavorar Ou não, né? Ou de acreditar Não sei o que eu acho Mas, galera O vídeo vai ficando, então, por aqui Espero aí que vocês estejam Tenham gostado desse vídeo Mostrando aí Lembrando que foi visto aí do canal Titan Football Aí as imagens Então, manos Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E é isso aí, manos Até o próximo vídeo Um forte e um abraço a todos Ah, não se esqueçam Tá rolando sorteio lá no meu Instagram De camisa de futebol Caso vocês não estejam participando ainda Não me sigam lá É MarlonNTG Entra lá, ó Eita MarlonNTG Tá aí a imagem do sorteio Entra lá Me segue O link tá na descrição Que vocês vão estar participando Já primeiro Eu realizo o sorteio Beleza? Falou, gurisado Um forte abraço Pui!